mas é isso, e a gente toca desde essa época da época que a gente se conhece então já faz mais de 15 anos que eu toco com o Felipe a gente já fazia um barulho na escola, inclusive e fomos pra São Paulo começamos a dupla lá a dupla como dupla começou em São Paulo e desde então a gente vem trabalhando a dupla como Neto e Felipe o nome Neto e Felipe é um pouco mais recente já tem 3 anos e a gente vem trazendo nossa verdade aí na música, trabalhando é isso antes era Demerara era uma outra roupagem o João Marcos tocava com você, tocava baixo ou guitarra então, o João Marcos começou a tocar comigo, mas bem antes disso que a gente falou, desse início nosso na música, foi a primeira banda que eu tive a primeira experiência com banda foi com o João Marcos, mas durou pouco tempo foi mais ensaio, a gente aprendendo a tocar ainda esse primeiro contato de vocês com a música na verdade eu perguntei pro Beto, é natural até o meu, é dentro de casa mesmo pais e mães que ouvem muita música foi daí que vocês tiraram essa veia mesmo musical? sim, foi tanto na minha família quanto a sua ninguém toca ninguém tem o hábito de cantar mas o meu pai sempre gostou muito de música música sertaneja, música internacional então eu meio que cresci eu tô vendo aqui, tipo, o John Lennon o Milionário José Rico cresci ouvindo isso é que no interior é essa mistureba mesmo é uma mistureba boa, né cara? enriquece, cara é muito boa, porque igual a gente vai pra São Paulo assim, a não ser quem São Paulo é uma mistureira também, né? mas quem nasce em São Paulo perde muito dessa cultura do interior que a gente já nasce aprendendo sobre tinha um carreiro e pardinho quando eu falei lá pô, tinha um carreiro e pardinho e o negro não conhecia eu fiquei nossa, mas nunca ouviu falar? não, nunca ouvi falar cara, mas olha aqui esse bigodão aqui não sei o que tocava viola e tal se os caras não conheciam é, eu penso que o sertanejo em São Paulo ele entrou muito na cidade com essa vertente nova do sertanejo universitário porque a galera que morava lá ela não tinha tanto esse costume pelo menos o paulistão raiz, mesmo da moca ali o cara não ouvia sertanejo algum, tipo evidentemente que ouvia mas era numa grande menor proporção hoje a juventude até por festas universitárias e tudo mais teve uma expansão muito grande do sertanejo na capital com essa nova vertente do universitário sem dúvida acho que a partir do momento que o sertanejo virou sinônimo de música pop é isso que aconteceu capital por bem ou por mal? já antes acho que no Chitãozinho Chororó Zezé de Camargo eles são os pioneiros para levar mas depois deu uma esfriada eu acho logo depois o Bruno Marrone ali começou com eles mas acho que nada se compara ao momento que a gente vive de 2005 para cá é o que o Felipe falou é o pop hoje no Brasil a dificuldade eu até penso que isso foi uma escolha de vocês por ter trocado um pouco da roupagem da dupla e tudo mais é porque o espaço que a gente tem hoje para conduzir uma carreira artística fora do sertanejo ele é muito mais restrito do que dentro do sertanejo e hoje do funk e também da vertente da música eletrônica para você estourar na rádio uma música pop hoje na verdade eu nem vi o que toca na rádio hoje toca Ana Vitória toca algumas coisas a gente estava até comentando mais cedo dos Gilson essa pegada meio melim sabe é algo que rola dentro da música pop mas a última grande expressão que nós tivemos sem dúvida deve ter sido Charlie Brown NX Zero que fez grande fama dentro do rock sim acho que terminou ali com o Restart na verdade dizem que o Restart foi a última enterrou os caras é foi a última banda de rock assim né a conquistar um espaço grande assim Leonardo grande fã de Restart e NX Zero você ouve emo rock americano é só você começar é começar a ouvir em português que é o que você vai ouvir no Brasil NX Zero e Restart Cine Cine Panicast The Disco eu olho pra você você era muito fã de Korn e Link Park alguma coisa não 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 usava roupa uniforme dos caras é bom Korn eu ouvi pouco mas Link Park é nossa Link Park eu ouvi você falando que comprou o disco do Link Park né toda semana pra treinar pelo menos uma vez na semana tem um tem um disco Jay-Z e Link Park eles fizeram um match na Roxy lá puta é muito bom cara o que eles fizeram está